Atenção, atenção pessoal Tamo com outra promoção pra vocês aí Tamo com esse Gol aqui 2018, 2018 Esse Gol aqui é o G6 né? G7, esse Gol aqui já é o G7 Carro completo Motor dele, motor Motor o que? Motor 1.0 Completo, motor 1.0 Pessoal Tá meio ruim de filmar aqui Mas ver se vocês dão uma olhada Tá muito bonito esse carro Tá até uma amassadinha mínima aqui Mas coisa pouca Tá sujo, tem que dar uma polida nele Só de Brasília Vamos abrir o topo dele aqui pra nós dar uma olhada Vamos ver por dentro primeiro Tô vendo aqui Carro perfeito Tá tudo certinho O carro não é batido, tô vendo aqui também Os bancos dele tudo limpinho Tudo higienizado Meu carro não tem som, tá? Completo, mas não tem o som Tá abrindo o capu aqui Pra nós dar uma olhada aqui, pessoal Tô vendo aqui o carro estruturado Carro que também não bateu Tá tudo originalzinho Motor sequinho Carro é 2018 também, pessoal Um carro super novo, né? Novo 2018 Motor 1.000 completo Vale a pena, viu, pessoal? Comprar esse Golzinho aqui Só tem que ter uma lavadinha, polidinha Coisa básica Carro de particular também Olha aí, ó Olha aí, pessoal Valor desse Gol aí, ó 44.500 Tá? Esse carro é 2018-18 Um carro completo Só não tem o som Tá? Mas isso aí, qualquer coisa A gente coloca um som de presente Pra vocês nele aí Né? 100 real Compra um somzinho bom Que pega até Bluetooth Coloca nele Carro excelente Estado de conservação E outra Observação, pessoal Esse carro tá com 44.000 km rodado Só o carro 2018-18 44.000 km rodado E tamo vendendo ele aí Por 44.500 Tá bom, pessoal? Quem quiser Entra em contato comigo Aí o carro tá aqui em Brasília Distrito Federal 6198128 9057 E tem o outro 61996 352424 Entra em contato com nós aí Que nós faz negócio Fazemos qualquer negócio, primo Um abraço pra vocês Deus abençoa Deixa o like, hein? E se inscreva se não for inscrito Aperta o sininho Que toda vez que eu fazer novos vídeos O YouTube vai te avisar Um abraço